Desde que você chegou, você falou, eu vim aqui pra trabalhar, eu vim aqui procurar meu espaço e minha oportunidade. E essa parece que o Zé Teodoro concordou com as suas colocações e você tem a nova oportunidade. Você que já foi titular na final do Pernambuco. Como eu sempre digo, quando eu vim pra cá, eu vim esperando jogar, eu vim esperando ajudar os meus companheiros a fazer história. Que é tirar o Santa Cruz dessa situação que ela se encontra hoje. E hoje eu posso estar tendo essa oportunidade, eu espero corresponder. E garantir ao torcedor que nós, jogadores, comissão técnica e diretoria, vamos fazer tudo o possível e impossível pra tirar o Santa Cruz dessa quarta divisão. Do que você mostrou até agora, você acha que ainda tem evolução para o André Oliveira? Não, lógico. O ser humano tem que estar evoluindo sempre, tem que estar buscando melhorar sempre. E eu não vou ser diferente. Então, o André Oliveira, agora, eu espero ter sequência de jogos, né? Isso que ainda não aconteceu. Eu sempre entrava de vez em quando, sempre que entrei eu pude corresponder, né? Na maioria das vezes. E agora, com sequência de jogos, eu espero poder estar ainda melhor. Faltando um ponto só, faltando um ponto só pra classificação, desculpa aí, Caraca. Faltando um ponto só pra classificação, você acha que o fato de só faltar um ponto dá uma tranquilidade maior pra esse grupo? Não, não. A gente não tá nem pensando nesse ponto. Nós pensamos em vencer os jogos, vencer todas as partidas. E tentar vencer, ser campeão invicto, né? Esse é o nosso objetivo. Mas é lógico que a gente tem que ir ponto a ponto, passo a passo. E o importante é que a gente classifique logo, de preferência, em primeiro lugar. O Zé Theodoro já chegou a afirmar que o Santa Cruz é o melhor time da competição. Não tinha time melhor que o Santa Cruz. Ele não via, não enxergava esse time melhor que ele. Vocês também pensam desse mesmo jeito? Bom, a gente respeita muito os outros adversários, né? Eu falei uma vez, a gente respeita, mas não valoriza. A gente valoriza o nosso trabalho. E se o treinador fala que o nosso time é o melhor, nós também acreditamos nisso. Porque cada um que trabalha no dia a dia conhece o potencial de cada companheiro. E a gente acredita realmente que nós somos os melhores. E pela tradição do Santa Cruz, pela torcida que o Santa Cruz tem, nós temos que impor esse favoritismo. Nós temos que realmente vestir essa camisa do favoritismo. Porque o Santa Cruz é muito grande e não merece estar onde está lá. André, depois de fazer três jogos lá em João Pessoa, o Santa se sente mais à vontade no Almeidão? O campo lá, nas vezes que nós fomos, tinha chovido muito, estava muito ruim. A gente já sabe, a diferença é que a gente já sabe o que a gente vai encontrar. Se adequar, se acostumar com coisa ruim não é legal. Mas a gente espera e acredita que o resultado dessa vez será favorável a gente. Beleza, obrigado. Obrigado.